O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileios se receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um oficial do rei, um funcionário do rei, que tinha um filho doente. ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, e ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais, o funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou, a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. E o pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou-o quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando esta semana dando continuidade àquela alegria que nós celebramos ontem domingo na liturgia do quarto domingo na liturgia do quarto domingo da quaresma. E hoje o profeta Isaías está nos anunciando a vinda do céu novo e da nova terra. A vinda de uma nova humanidade, a vinda de uma cidade onde a alegria caracterizará todos os seus habitantes. É por isso que nós, como cristãos, somos convidados a nos alegrar porque chegou o tempo em que Deus vai criar tudo de novo. Deus vai recriar a nossa humanidade, como anuncia o profeta Isaías. E Deus nos disse que o nosso passado não será mais lembrado. O sofrimento do passado será esquecido e Deus concederá ao seu povo uma cidade nova, a nova Jerusalém cheia de alegria. Nesta cidade não haverá mais choro. pois não haverá mais os pais lamentando a morte dos seus filhos condenados por poucos dias de vida. Nesta cidade não haverá mais jovens que serão sujeitos a violência, a uma categoria mais vulnerável. Nesta cidade haverá a vida em plenitude, a vida respeitada, a vida promovida, a vida que todos nós sonhamos. Nesta cidade não haverá mais abortos, crianças condenados a morrer antes de nascer. É esta cidade que nós sonhamos, cidade onde há justiça, onde há a promoção da vida. Nesta cidade todo mundo terá a liberdade de ir e voltar. não haverá mais medo do assalto. Nesta cidade viveremos em paz. É a nova Jerusalém. Esse é o tempo novo que o Senhor está anunciando pela boca do profeta Isaías. Cada cristão, cada cristão deveria contribuir para que esta profecia de Isaías seja realizada hoje na nossa cidade. Para que cada um tenha a alegria, tenha a liberdade de viver e de desenvolver as suas atividades sem medo de violência. na família é o lugar em que nós devemos começar a realizar esse trabalho, fazer esta experiência de combater toda a forma de agressão e de violência de tal modo que começamos a viver na alegria e na paz. E todo mundo deveria se comprometer para combater a violência que vem tirar a violência que vem roubar a nossa alegria. O tema da alegria pontua toda a liturgia desse primeiro dia da semana, esta segunda-feira. porque no evangelho de São João o Senhor Jesus nos mostra a realização desse novo tempo, desse novo céu, um tempo em que ele vai devolver a saúde àqueles que estão à beira da morte. Durante todo esse período nós iremos meditar sobre o evangelho de São João. Esse evangelho é caracterizado pelos sinais que Jesus vai realizar para manifestar esta vinda do reino de Deus. Esse evangelho onde Jesus realiza sinais quer despertar em nós a fé e esta fé vai nos conduzir a acreditar no Senhor Jesus Cristo. Assim nosso coração exultará sempre de alegria. A glória de Jesus já resplandece na sua atividade missionária como nos disse o evangelho de hoje. a cura do filho do funcionário do rei se torna um sinal da realização do tempo novo. O tempo da graça o tempo da cura o tempo da libertação. Hoje nós sabemos o quanto sofremos quando os nossos entes queridos passam por fraquezas de doenças e neste momento queremos lembrar todos aqueles que estão sofrendo todos aqueles que estão fracos por causa das doenças o Senhor Jesus se faz próximo de cada um deles o Senhor Jesus se faz o médico que não tem fronteira para chegar junto de cada um e devolver a saúde. Neste momento devemos então voltar nos olhar para Jesus para implorar esta graça da cura e libertação para que a nossa alegria seja plena. para nós hoje esse tempo novo se realiza na cura que nós recebemos pelos sacramentos sacramentos que nos libertam você você que está sofrendo você que está machucado deixa se tocar por Jesus deixa se tocar pela misericórdia de Jesus deixa se tocar pela graça de Jesus ele quer agir na sua vida e ele quer que você faça esta experiência do encontro o pai do menino que é o funcionário do rei foi ao encontro de Jesus para implorar a cura do filho ele queria que Jesus fosse na casa dele para curar o filho mas Jesus disse apenas uma palavra e o filho ficou curado vai podes ir embora o teu filho está vivo a palavra de Jesus nos alcance em todos os lugares onde nos encontramos seja você que está participando aqui no santuário seja você que está participando de sua casa abra o coração deixe-se tocar por esta graça de Jesus deixe-se tocar por esta palavra libertadora para poder reencontrar a saúde espiritual e a saúde física Deus está agindo ainda hoje e os milagres estão acontecendo mas basta nós termos a fé para perceber esta ação de Deus assim que o homem soube que o filho ficou curado nos diz o evangelho de hoje ele abraçou a fé ele e toda sua família abraçaram a fé meus irmãos e minhas irmãs todo o que Jesus realiza na nossa vida deve nos conduzir a fé deve nos levar a acreditar cada vez mais no Senhor Jesus não somente nós mas também aqueles que convivem conosco a nossa família sejamos messangeiros de Jesus Cristo para anunciar esta alegria aos nossos parentes esta fé do funcionário do rei me lembrou aquilo que diz Josué Josué capítulo 24 eu e minha casa serviremos o Senhor eu e minha casa serviremos o Senhor cada um deveria repetir estas palavras de Josué estas palavras do funcionário do rei hoje eu e minha casa serviremos o Senhor para que os sinais de Jesus continuam a se realizar na nossa família para que os sinais de Jesus continuam a se realizar na nossa vida para que os sinais de Jesus continuam a se realizar no nosso trabalho diante desses sinais de Jesus não podemos ficar indiferentes devemos acreditar e o tempo da quaresma é o tempo da conversão converter-nos significa deixar aquela vida longe de Deus e retomar esta vida de proximidade de confiança e de fé no Senhor Jesus Cristo a nossa alegria seja plena fazendo a experiência do encontro com o Senhor Jesus e fazendo esta experiência do encontro que nossa vida seja transformada que a presença de Jesus faça herder o nosso coração faça arder a nossa vida de amor de alegria e de felicidade e que nós sejamos ministros ministras representantes de Jesus onde quer que estejamos que nossa Senhora de Nazaré seja nossa intercessora para que todos nós possamos crescer na fé na esperança e na caridade que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo para sempre seja louvado o santo